E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo e hoje vou trazer para vocês três curiosidades sobre a música erudita, música clássica, que fazem parte do nosso dia a dia e às vezes a gente nem percebe. Bom, meu nome é Israel Cardoso, se você ainda não me conhece e não conhece meu canal, eu peço para você se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like e deixar um comentário sobre o vídeo de hoje. Bom, eu trouxe três compositores bem populares, bem famosos dentro da música clássica, da música erudita e que a sua música transcendeu as salas de concertos e elas hoje ocupam também a sala da sua casa, o seu rádio, comerciais de TV, enfim, até ambientes não tradicionais como, por exemplo, jockeys clubes, shopping centers, você já deve ter ouvido em algum momento até subir no elevador alguma dessas músicas. Então eu vou falar três, separei três hoje só para a gente discutir um pouquinho sobre isso e ver se você consegue reconhecer esses temas. Bom, o primeiro compositor que eu trouxe hoje foi Giacchino Rossini. Ele nasceu em 1792 e morreu em 1868. William Tell Overture é a sua música mais popular, mais conhecida e é frequentemente usada em anúncios e comerciais. Foi a sua última ópera e talvez a sua mais popular entre as suas 39 óperas compostas. Essa música, esse tema específico que nós vamos ouvir daqui a pouco, é a abertura da ópera Guilherme Tell. E essa é a última parte em particular, do último movimento dessa ópera. Para você ter uma ideia, existem jockeys clubes que utilizam essa música como trilha sonora de fundo durante as corridas que estão acontecendo e com certeza você já deve ter visto ou ouvido isso em algum momento da sua vida. Vamos ouvir? Música 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 Abertura Abertura O segundo compositor que eu trouxe hoje É o Controversos E bem discutível É o compositor Richard Wagner Apesar de ser considerado Um dos maiores compositores Da história da música clássica Ele tinha pensamentos Que iam contra O pensamento O pensamento Que hoje Se emprega no mundo O pensamento de unidade Ele tinha opiniões Bem fortes E muito da sua filosofia Foi base para Coisas que não são produtivas E fogem daquilo que é bom Para a arte Para a cultura Mas a sua música tem uma relevância Bem significativa E uma das músicas mais famosas Que ele tem É a Cavalgada das Valquírias Baseada numa ópera Acho que se não me engano é a segunda ópera dele Do Ciclo dos Anéis Que é bem famoso Que é a ópera das Valquírias E esse tema especificamente É chamado A Cavalgada das Valquírias E com certeza Você já deve ter ouvido Esse tema Em algum comercial Ou em algum filme Você deve ter ouvido Em algum momento Essa música Vamos ouvir? The usual, sir Please Even after 500 plays Our high-fidelity tape Still delivers High-fidelity E para finalizar Esses três compositores Que eu trouxe hoje Eu vou trazer para vocês O compositor Richard Strauss Um outro compositor alemão Assim como o Wagner Esse compositor Ele tem Excelentes obras sinfônicas Principalmente Ele escreveu Poemas sinfônicos Vários poemas sinfônicos E eu estou trazendo aqui para vocês O seu mais popular Poema sinfônico Que é Assim Falou Zarathrusta No qual ele se baseou No livro do Friedrich Nietzsche Assim Falou Zarathrusta Para construir Toda essa história Todo esse poema Mas essa música É muito utilizada Em comerciais Em dramas Naquele filme Odisseia no espaço Também Ele se popularizou Mundialmente Principalmente Por causa do filme Odisseia no espaço Que é um filme De ficção científica Muito famoso Muito famoso Na história do cinema Na história do cinema E aqui no Brasil É extremamente popular Às vezes bem tocada E às vezes mal tocada Em casamentos Naquela entrada da noiva Que precisa criar Toda aquela tensão Todo aquele foco Para a entrada da noiva Geralmente a noiva Gosta muito Que toque A música Assim Falou Zarathrusta Ou conhecida também Como Odisseia no espaço Vamos ouvir? A música A música Bom, muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Peço novamente Para que você se inscreva No nosso canal Ative as notificações Deixe aquele like Maroto E um comentário E se você tiver Mais sugestões Ou conhece Outras músicas Também que são Bem populares Que você ouve No rádio Deixe aí Nos comentários Abaixo Nós estaremos Falando um pouquinho Mais sobre elas Também Muito obrigado E até a próxima Tchau Tchau